Olá, galerinha! Aqui é o Cão Chupando Manga! Mentira, é o Frickazoid! Essas foram as pessoas bacaninhas que sugeriram o tema dessa semana. Comentem sempre, rapaziada linda! Oi, eu sou o Copio! Você já assistiu Thundercats? FUNDER! 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 FUNDER CATS HOLD! FUNDER CATS ARE ON THE MOVE FUNDER CATS ARE LOOSE HEAR THE MAGIC HEAR THE BOIL FUNDER CATS ARE LOOSE E antes de começar o vídeo, não se esqueça de entrar lá no www.lojanostalgia.com.br E garantir a sua camiseta ou pôster oficial do Nostalgia Lembrando que lançamos a nossa estampa Nostalgia Que é essa estampa sensacional, arte do Rustem Gomes Então entre lá e garanta já a sua camiseta Vamos lá, hoje falaremos de um desenho que fez muito sucesso nos anos 80 e 90 Thundercats Thundercats foi criada por Arthur Rank Jr. e Julius Bass em 1983 Sim, há 31 anos Só que a primeira temporada mesmo só foi ao ar em 1985 Para nós aqui do Brasil ela chegou um ano depois E devia quem trouxe essa maravilha para o Brasil? Não, não foi o Sr. Abravanel Dessa vez não foi Dessa vez foi a própria Globo mesmo No próximo domingo, Mon-Ra consegue uma poderosa bomba capaz de destruir o terceiro mundo Thundercats, aventura inédita Próximo domingo, uma da tarde Eles transmitiram um desenho de 1986 até 1990 Só que depois de uma pausa de 5 anos Thundercats voltou, adivinha aonde? Nossa querida TV Colosso Então a galera que é um pouquinho mais nova deve ter acompanhado em 2001 E agora sim, um SBT no programa Bom Dia e Companhia Apresentada por Jaqueline Petkovic Meu nome é Jaqueline Gosto de praia, sol e de biquíni Se quero dar um beijo na ponta do nariz E quero que você seja feliz Thundercats conta a história de um grupo de sobreviventes do planeta Tandera Tanto que no primeiro episódio do desenho já mostra o planeta sendo completamente devastado Com o planeta Tandera destruído eles precisam fugir de lá Nessa fuga acabam encontrando o que eles chamam de Terceiro Mundo Que é onde a maior parte do desenho se passa Mas espere, quem é você? Você é deste Terceiro Mundo? Não, eu sou de um planeta distante que foi destruído Era chamado... Tandera Vocês se lembram dos personagens principais? Os nobres aqui reunidos Pantro, Guitarra, Tigra Mesmo é... Willy Cat e Willy Kitty Darão os ensinamentos de que você precisa Para reinar bem e sabiamente Nem falou no amigo Snuff, eu notei Vão em frente, recebam todas as glórias E deixem para o Snuff resolver os problemas Era me importo mesmo Tinha também o Tigra Que dá para perceber fácil que era da linhagem dos tigres Ele era um cara calmo e fazia o papel do cientista e arquiteto do grupo Inclusive foi ele quem fez todo o lugar que vivem os Thundercats Até os sistemas dos computadores, redes elétricas e geradores de energia Jamais imaginei que os Robert Beals pudessem seguir tão certinho o seu projeto São inteligentes tanto quanto são gentis Temos muito que agradecer aos Robert Beals Tinha aquela arma que parecia um chicote Ele inclusive usava ela para ficar invisível Eu sempre tocava aquela musiquinha quando ele ia ficar invisível Temos também o Pantro, o Brukutu dos Thundercats Ele representava a linhagem das Panteras Negras Esse é o código dos Thundercats Pois então é um código injusto? Não, o código nos serviu bem durante séculos Ele era o especialista em mecânica e tecnologia avançada dos Thundercats Além de ser o mestre em artes marciais Um dos mais fodões do grupo Ele era tipo o Wolverine dos Thundercats Ele que usava os nunchakos e também era dono do Thundercats Que era simplesmente o veículo mais foda dos Thundercats Tinha também a Chitara e como o nome já disse Vinha da linhagem das Chitas O seu diferencial era a velocidade Ela consegue correr mais do que qualquer um por um curto período de tempo Os Thundercats também tinham um mentor O Obi-Wan do desenho Jaga Que foi o líder e fundador da filosofia Thundercats Eu sempre, sempre estarei com você, Lion Fique atento, pois é o seu destino que você segura em sua mão O olho de Thundera A fonte de poder dos Thundercats E como esquecer do Osbert? Tá, ele o diabo esse nome Estamos falando de Snarf Snarf, Snarf O gatinho mais divertido e simpático do desenho Já sei O que? Ah, não Primeiro você vai prometer não me chamar de tio Osbert de novo Tá certo Snarf E é claro, o personagem principal Lion, o líder dos Thundercats Vamos sobreviver E criaremos um poderoso império Eu, Lion, senhor dos Thundercats, proclamo Ele era dono da espada justiceira Que era usada para chamar os Thundercats quando ele estava em perigo E é claro, esse é um dos momentos mais épicos do desenho O bordão que todo mundo conhece Levanta a espada aí Thunder Thundercats Oh Thunder 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 Thundercats Oh A espada justiceira também tinha a visão além do alcance Que faz Lion poder ver o que se passa com o Thundercat em perigo Espada justiceira Dê-me visão além do alcance Oh, aquelas coisas só podem ser os gigantões Ela também solta uns raios cabulosos e tem o olho de Thundera nela Um símbolo que representa o lema dos Thundercats Justiça, verdade, honra e lealdade São necessários aqui no terceiro mundo tanto quanto em Thundera Lion também tem o escudo garra que se encaixa em sua mão e atira garras ligadas a fios super resistentes Eu já falei da espada justiceira E eu já falei da espada justiceira Thundercats Thundercats Se você pensar bem quando os Thundercats fugiram de Thundera em direção ao terceiro mundo Lion tinha apenas 12 anos E quando ele acordou da viagem viu que o corpo dele estava mudado e que agora ele era um felino adulto Logo descobrindo que a cápsula que ele estava tinha uns probleminhas Que deixaram ele com aparência adulta Só que com a mesma cabeça de criança Apesar de não aparentar muito isso no desenho Embora as cápsulas de suspensão retardem o processo de envelhecimento Algum envelhecimento ocorrerá Eu entendo Eu cresci E é claro em todo desenho tem os seus vilões Quem não se lembra aí do escamoso Lintas ergetes Vocês estão tão indefesos como insetos numa ceia O abutre Provará de uma vez por todas E eu abutre sou O verdadeiro líder mutânico Simeano Se imaginam que escaparão pelas árvores Escolheram o caminho errado Chacal Escravos ainda não terminaram de cavar a vala de fósforos Aqueles preguiçosos Continuamos vulneráveis até terminar Rataro É meu Finalmente eu encontrei O tesouro de Tandera Grune Grune o destino envelheio para se vingar Ilona Tax Essa é pra você Tugmug Que não vai pra casa Deixa comigo Vou levar olho vermelho comigo É claro Esses são vilões menores A galera que faz uma participaçãozinha ali de padjuvante Então precisamos de um boss Um fodão Para comandar essa galera Em Caverna do Dragão temos o Vingador Em Tartarugas Ninja Temos o Destruidor Em He-Man temos o Esqueleto Agora em Thundercats Temos ele Monra Um dos vilões mais carismáticos e geniais da história dos desenhos Ele era dono da frase que foi repetida por milhares e milhares de espectadores durante anos Anos Antigos Espíritos do Mal Transforme esta forma de cadete Em Monra Que tem vida eterna Por falar em Monra Não sei se vocês se lembram Mas ele também tinha um pequeno pet Seu cachorrinho mamute Que podia voar e aumentar o seu tamanho várias vezes Bem todos esses personagens interagiam no terceiro mundo E lá tinham vários animais esquisitos Alguns amigos e outros inimigos do Thundercats Mas na realidade tinham também vários humanos lá Alguns eram da realeza ou magos Tipo a Rainha Tartara e o Brodo Mas tinham até meio que uma tribo de Amazonas vivendo lá Eu venho perseguindo sombras o dia todo desde o bombardeio Nosso mundo mudou completamente desde que vocês e os mutantes chegaram O que nos faz pensar que o terceiro mundo era na verdade a nossa terra Estão vendo aquele pequeno sol? Fez uma análise galáctica quanto a compatibilidade atmosférica daquele planeta azul O terceiro pela ordem Para ser mais específico o terceiro mundo era o nosso planeta Depois de ter passado por algumas catástrofes e problemas E se ter humanos nesse mundo já não é prova suficiente O primeiro episódio Moonha aparece morando em algo parecido com a pirâmide de Gizé E todo mundo lembra que Thundera foi devastado Mas vocês sabem porquê? Por causa da própria burrice dos Thundercats Não é um assunto engraçado de nada Vocês sabem o Jaga, aquele cara que deveria dar bons conselhos para o Lion e para os Thundercats? Então ele estava lá lutando contra as forças do mal E conseguiu retirar a espada de Plundar dos inimigos Daí para que eles não tivessem posse da espada de novo Ele resolveu jogá-la dentro de um vulcão para destruí-la Mas como o Thundercats não é Senhor dos Anéis O plano não deu muito certo e aí o planeta acabou sendo devastado É, sem linha de inteligência para o Jaga O melhor dos conselheiros E o Mammoth foi a espada de Plundar Que provocou a calamidade Que trouxe os desprezíveis Thundercats para a terceira terra Pois quando lutava para escapar a sua tumba de pedra A espada destruiu Tancuera Agora uma coisa interessante Vocês sabiam que os Thundercats teve um filme Thundercats All The Movie Que foi lançado em 1986 em VHS Mas ele acabou virando série também Porque o filme foi dividido em 5 episódios Que foram transmitidos na segunda temporada do desenho E do malvado Capitão Shiner E Lion se depara com uma nova arma dos mutantes Eles chegaram a anunciar até um filme em 3D dos Thundercats Só que infelizmente a ideia acabou morrendo nas mãos da Warner Alguns anos atrás chegou até a vazar algumas cenas do filme Mas até então não ouvimos mais nada sobre o filme E teve um outro trailer que ficou muito famoso Onde um cara pegou vários trechos de filmes famosos Trailer de filmes famosos E começou a alterar a característica dos personagens na pós-produção Para parecer com os personagens do Thundercats Dá uma olhada no resultado Thundercats 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 Bem galera, agora vamos parar para pensar Como será que foi a fórmula do sucesso de Thundercats A força Thundercats nos dá uma responsabilidade extra Cara, na verdade os criadores usaram uma receita e tanto para desenvolver os Thundercats Coisas que a maioria das pessoas nem notaram Alguma coisa estranha está acontecendo aqui O segredo por trás do sucesso gigantesco de Thundercats São três fatores bem alinhados e desenvolvidos Mitologia Roteiro E marketing Basicamente o que foi feito com Star Wars Mas por que é que ninguém me contou isso? Os criadores da série resolveram juntar de uma maneira chamativa Mas ao mesmo tempo bem disfarçada Tudo o que dava certo na cultura pop daquela época Desta vez Está condenado Thundercats Thundercats é então uma junção original De alguns fragmentos de desenhos, filmes e até histórias Que funcionavam naquele tempo Ele tem razão, Lion Pelo jeito a única maneira de salvar Chitara É salvar a espaçonave Para exemplificar isso temos primeiro Superman Tá, vai ficar sem área de Superman Tá viajando com essa Superman? Cala a boca Não, meu amiguinho Superman tem tudo a ver com Thundercats Vocês se lembram como Superman chegou até a Terra? Kriptão havia sido destruído e ele foi enviado para a Terra Onde ele aprendeu a usar seus poderes e tudo mais Não é verdade? Pois bem, assim como aconteceu com o Kripto Thundera também se lascou E os Thundercats também foram enviados em naves Para um planeta desconhecido por eles Onde aprenderiam a usar suas habilidades especiais Para serem heróis lá Além de Superman, outra boa referência é o Rei Arthur E a espada justiceira não te lembra nada, não Dá para lembrar fácil, fácil da Excalibur Tanto em relação aos poderes Quanto à jornada do herói para se tornar rei Tem até um episódio que os Thundercats se enfrentam para ver quem é o merecedor de liderar E ter a posse da espada Eu não tenho dado valor ao meu título E tenho estado meio convencido às vezes Mas a antiga sabedoria dos Thundercats não pode ser negada E essas provas que Lion faz para merecer empunhá-la Trazem lembranças de algumas versões das provas do legado de Arthur Cara, dá até para pôr um Batman nisso Ou vocês acham que aquele sinal do olho de Tandela lá Aquilo foi uma questão do zero É lógico que não Uma baita referência ao bate-sinal As invenções que Pantro faziam Era como se fossem os bate-acessórios Tudo que você tem a fazer é falar nele É só fazer assim? Sem chaves? Isso mesmo Ativado pela voz, Itara Quando você fala, passa ao centro de controle Mas sem os outros Thundercats Todos teremos Faremos contato Comunicação total Thundertank era tipo o bat-móvel dos Thundercats E a própria toca dos gatos onde os personagens moravam Era como se fosse uma bate-caverna Pois é, sabe o Jagra? Ele não te lembra ninguém não Ele está à procura dos segredos dos Thundercats Jaga Você deve detê-lo Antes que encontre o tesouro de Tandera, Lion Ele não só se parecia com ele Mas também dá pra dizer que ele se vestiu de maneira parecida Enfim, galera O que eu quero dizer com isso É que boas referências criam ótimos trabalhos Thundercats é basicamente isso O fato é, galera Seguindo elementos que já funcionavam Ou seguiam tendência Depois estruturando uma mitologia original Que tenha ciência, tecnologia, magia, capa e espada Coisa tinha que dar certo Isso sem contar a espetacular trilha sonora de Thundercats Que era muito marcante E muito superior se comparar com os desenhos que tinham na época O estilo de animação em si também era novidade Foi feito pelo estúdio Pacific Animation Corporation Que inclusive fez o Silverhawks E é óbvio que esse sucesso todo também não teria vindo Se não fosse a magnífica dublagem brasileira Quando o truco foi dublado por Francisco José Que já dublou também Lex Luthor em Liga da Justiça E Liga da Justiça Sem Limites E Slink em Toy Store 1 e 2 Tenho certeza de que conseguirei metal suficiente E equipamento para construirmos um Thundertank A gente poderia estar fazendo a principal personagem do filme Ou poderia também estar fazendo Que dá uma pequena participação O trabalho da gente é sempre importante Não importa o que a gente faça O que importa é que a gente faça esse trabalho muito bem Tiger tem a voz do meu querido amigo Ricardo Juarez Que já citamos várias vezes aqui Que você deve conhecer pelo dublar Johnny Bravo Melma de Madagascar Barney dos Simpsons E até mesmo Kratos do jogo God of War Ascension O nosso amigo Lion passou 10 anos galácticos Numa cápsula de suspensão Durante esse período ele cresceu somente em tamanho Mas o fato é que ele não amadureceu Em cinema tem um Melma do Madagascar Que é o David Schwimmer do Friends Que é bem... Lembra um pouco o Edu Glória, cadê você Glória? Ele tem uma voz assim, totalmente hipocondríaco Chitara foi dublada por Carmen Sheila Que já fez a voz de Didi no Laboratório de Dexter A Bruxa de Valente E também a Senhora Cabeça de Batata em Toy Story Minha intuição me diz que está bem próxima da nossa atmosfera E seja o que for, está em abuso E aí era muito interessante Porque a imprensa ia muito lá fazer a reportagem E todo mundo morria de vergonha E é porque eles queriam que nós gravássemos Para reportar aquele grito de guerra Do Estrela Cabeça de Batata em Toy Story Thunder, Thunder, ThunderCat Jaga foi feito pelo grande Garcia Neto Que é o rapaz que dublou o Sr. Miyagi em Karate Kid E na primeira dublagem de Jornada das Estrelas Foi ele quem dublou o Spock Não, eu acho que eu me identifiquei muito bem com ele Porque eu gosto de personagens assim, né E ele é realmente um cara frio Um cara que pensa antes de falar A interpretação dele serviu bem para mim Quer dizer, eu achei que faria Aquilo negócio eu bem fiz Não sei se fiz bem Mas fiz do jeito que eu queria fazer, né Snarf tem a grande voz de Elcio Romar Ele fez um trabalho impecável com esse personagem Realmente a voz mais marcante de ThunderCats Elcio também a voz de Michael Douglas Wood Allen E dublou também Sirius Black Na franquia Harry Potter Alguma coisa me diz que não teremos tempo Tem um Sky Country estacionado lá embaixo É a nossa única chance Eu teria essas dublagens É, meu avô Obrigado O Woody Allen O Woody Allen, Michael Douglas E outros menos votados Seu fã vai bem chato Falar assim Você consegue fazer a voz do Woody Allen Um instantinho A voz do Woody Allen posso fazer Para você agora Como eu estou fazendo aqui Sem mudar a cara Muito bom Isso é bom É mesmo Moonheart teve a voz de Silvio Navas Que na primeira dublagem de Star Wars Foi quem dublou Darth Vader E você também deve se lembrar dele Por ter feito a voz de Gomes No desenho da família Adams Se nós teremos o poder para removê-los da terceira terra Para sempre Venha Mamute Antigos espíritos do mal Transforme esta forma decadente em Munha O de vida eterna Lionel não poderia ter sido o melhor representado Com a voz de Newton da Mata Que tem o seu trabalho super reconhecido Já que ele é quem dublou o Dustin Hoffman E o consagrado Bruce Willis Não perdi Eu lutei porque 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 era a maneira certa de agir Eu quero mandar um abraço Em nome de toda a equipe Todos nós do 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 Thundercats Nos empenhamos sempre muito Em fazer bem Para mostrar bem para vocês Ok Um abraço grande Bem para quem não sabe Thundercats ganhou um remake Que começou a ser exibido Pela Cartoon Network em 2011 Bem pelo que eu vi Essa nova versão teve várias mudanças na história E sem dúvida nenhuma No traço do desenho Que mudou muito Além dos personagens Terem ganhado novas armaduras Infelizmente para Cartoon Network Esse remake não durou muito tempo E falou na primeira temporada E por último acho que eu tenho que falar da espada justiceira Thundercats 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 Enfim Tem vários Se inscreva no canal Caso você ainda não esteja inscrito É só clicar aqui embaixo Em se inscrever Vamos ficando por aqui Muitíssimo obrigado Pela sua audiência Tchau 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 Tchau